Bom pessoal, tô chegando, sou o Rio Gleifagundes, hoje é dia 29 de janeiro de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. E olha, esse negócio do leite condensado tá rendendo, gente. Agora, algumas comparações são bem interessantes, que a mídia oculta, né, da gente. Olha só essa daqui. 15 milhões em leite condensado, para todo o país é muito melhor do que 10 milhões para o bolso de Maria Flor. Pois é, gente, 10 milhões de reais para a produtora da Maria Flor, aquela que veio na mídia, que falava que... Deu uma esteia nela esses dias aí, baixou um caboclo, uma cabocla nela aí, e não sabia explicar o que era pedalada fiscal, e deu um nó e ficou brava, virada num giraia. E aí a gente descobriu que a raiva dela não é contra o presidente, é contra o fechamento da mamata que secou na produtorazinha dela. Vamos à matéria? Se inscreve aí, aperte-se nas notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho. Tem chave Pix também, para quem quiser ajudar. Lembrando, comenta, compartilha, deixa o seu like e o seu deslike. Domingo agora, dia 31, às 21 horas, é a nossa live política. O Brasil é um país superlativo. Deixa eu ver aqui... Ah, lativo, é. O Brasil é um país superlativo. Qualquer gasto, considerando nossa população em extensão territorial, se visto como um número isolado, será absurdamente alto. 15 milhões de reais é muito dinheiro, muito. É um prêmio da Mega Sena, o suficiente para qualquer mero mortal aposentar com uma vida de nabá. Inimaginável, então, gastar esse valor em leite condensado. Só que não estamos falando do consumo de uma casa de família, mais de um país inteiro. Se fossem só para as Forças Armadas, com seus 334.500 membros, considerando o preço da lata a 5 reais, teríamos um consumo médio anual de 8,9 unidades por pessoa, menos de um por mês. E o orçamento não é exclusivo do Ministério da Defesa. Tomei como exemplo, para ilustrar, a proporcionalidade, mas, na realidade, o consumo ainda menor, visto que o valor compreende todas as compras de todas as pastas do Poder Executivo Federal, ministérios, autarquias, programas sociais. Curiosamente, o pessoal que está indignado com o valor gasto em leite condensado, semana passada, deu todo o apoio e publicidade exaustiva ao vídeo militante de uma artista que recebeu sozinha, presta atenção, ó, 15 milhões de leite condensado foi para o Brasil todo. E a mídia caiu de pau. Mas, apoiaram uma militante que recebeu sozinha dos governos, deixa eu ver aqui onde foi que eu parei, ao vídeo, ah, de uma artista que recebeu sozinha nos governos anteriores, duas... dois terços deste valor. Pessoalmente, acho o leite condensado muito mais útil, um dinheiro muito melhor empregado. Mas, talvez seja apenas uma questão de prioridades, né? Bom, eu não vou passar o vídeo dela aqui, porque nem compensa, né? Tem o videozinho dela aqui, né? Aquele lá que ela fica dando xilique. Ai, meu Deus, Bolsonaro, tem que tirar ele, Rodrigo Maia, amigo, colega, né? Enfim. Agora, vejam só, gente. Deixa eu ver onde foi que eu vi aqui. Aqui tem uma comparação. Deixa eu ver onde foi que eu vi. Onde foi? Cadê aqui, gente? Eu vi uma comparação aqui, bem interessada. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, presta atenção como agora as coisas começam a fazer sentido. O jornalista coloca aqui, justamente, se a gente olhar fechado, de um ângulo fechado, os 15 milhões, a gente acha um absurdo, né? Mas se a gente ir para o senso de proporcionalidade, você vai descobrir que esses 15 milhões, na verdade, ainda é pouquíssimo, se compararmos com a demanda. Olha só. Ele faz uma comparação com as Forças Armadas. Não é zero, são 334.500 membros. No cálculo aqui, deixa eu ver, considerando a 5 reais o preço da lata, de acordo com ele aqui, teria um consumo médio anual de cada um deles, cada um durante o ano inteiro, durante 12 meses, cada membro das Forças Armadas consumiria em torno de 8 latas. De 8,9. Ou seja, cada um do exército consumiria durante 12 meses 8 latas. Aí você pisa no freio, aí você fala, peraí, o gasto foi absurdo mesmo? Porque quando a gente fala em 15 milhões de leite condensado, e a gente não faz os cálculos, gente, você tem a sensação que é muita coisa. Agora, você presta atenção que o leite condensado não é destinado só às Forças Armadas. É destinado às Forças Armadas, a hospitais federais, a universidades federais, é destinado aos ministérios, a escolas, a programas sociais, a muitas outras... Então, quando você parar para calcular esse montante todo, você vai descobrir que o gasto está bem abaixo da... Porque você fez o cálculo, você sentou, você viu a proporcionalidade de pessoas que foram alcançadas por esse gasto. Mas a mídia não passa isso para você. Ela dá a ideia para você de que foi Bolsonaro sozinho quem consumiu. Ele sozinho dentro do quarto dele. Meu leite condensado. É mais ou menos isso. E não é. É um gasto probroso. Então, você vê, só as Forças Armadas, só ela, cada soldado, cada membro das Forças Armadas, consumindo esses 15 milhões de reais em leite condensado, para cada um daria oito latas. Ou seja, ainda ficava faltando o quê? Não daria... Ainda ficaria faltando meses sem leite condensado. Acabaria, não daria. Você entendeu? Agora, você imagina isso distribuído para o Brasil inteiro. Cara, é vergonhoso. Quando a gente vê a forma que a mídia... Agora, essa mesma mídia é a mesma mídia que apoia... Olha só. Olha só. 15 milhões de leite condensado para distribuir o Brasil inteiro é... Nossa. Agora, a OAB entrar no STF para fazer a Lei Rouanet liberar 700 milhões para projeto de... Eu não vou dizer o nome que eu vim a dizer, porque eu não vou, não. Vamos lá, vamos educar. De artistas. Artistas que mamam. Liberar 700 milhões, aí a mídia aplaude. Apoia. A Maria Flor aqui, ela sozinha consumiu 10 milhões de reais. Ela sozinha. Consumiu na produtora dela, a Flor, não sei de que lá. Eu trouxe essa matéria para vocês aqui ontem. Falando sobre a caixa preta lá do Daley Rouanet. Ela sozinha 10 milhões de reais nos governos petistas. A mídia aplaudiu o vídeo dessa mulher, atacando o governo. Porque provavelmente ela deve ter repartido com alguém esse dinheiro. Mas 15 milhões de leite condensado para o Brasil inteiro, tu é doido? Não pode, não pode, cheiquinho. Mas nem a pau, Juvenal. Você vê que interessante? Esse leite condensado vai para as cestas básicas, que são distribuídas. Vai para o refeitório de universidades. Vai para o refeitório de estatais, onde tem funcionários que trabalham, que vão lá fazer o seu ranguinho, a sua xepinha. Tá lá. É um dinheiro que foi gasto para o povo, para o trabalhador, para o consumidor, para o estudante. Agora, 10 milhões aqui foi para a Maria Flor. Você que recebe uma cesta básica aí, do governo, o leite condensado que está lá, veio justamente desses 15 milhões. Mas, 10 milhões foi só para a Maria Flor. Acabou. Isso pode. Né? A imprensa queria 700... Aplaudiu a ação da... Graças a Deus, a justiça negou, né? Liberar 700 milhões, gente, num momento de pandemia desse. Né? Os caras vivem reclamando aí que o governo está desperdiçando dinheiro. E aí pede 700 milhões para... Pelo amor de Deus, né? Fala sério. Como se só os artistas trabalhassem. Como se você e eu, né? O cidadão brasileiro comum, o cara que tem um comércio, o cara que é empregado em um comércio, que agora é obrigado a fechar tudo, não precisasse de nada. Eles precisam. A cultura precisa. O povo não. A cultura precisa, gente. O povo que se dane. Mas está aqui, ó. Uma comparação bem interessante. Dois terços desse valor foi gasto com uma pessoa só. A mídia critica isso? A mídia não critica. Aplaudi. Por quê? Porque é uma artista. É por isso que a gente viu o xilique da menina nas redes sociais aquele dia. Né? O desespero dela. Ela não sabe por que que Bolsonaro... Por que que não impeachmentam o Bolsonaro ainda. Ela chama o Rodrigo, fala pro Rodrigo, chama, né? Pro Rodrigo Maia pegar a caneta e pautar. Ela não entende por que que a Dilma foi impeachmentada. Agora eu entendi, gente. Por que a comoção dela com o impeachment da Dilma? Por que o desespero dela em impeachment Bolsonaro? Porque acabou a teta. Eu não tô lembrado, gente. Eu não sei se é de 2013 a 2018. Eu não sei se é de 2014 a 2015. Eu sei que em 2019 secou a teta pra ela. Ela recebeu dinheiro do governo da Lei Rouanet até 2018. Quando virou pro dia 1º de 2012, ela não recebeu mais nada. E agora a gente entende por que que ela tá revoltada nas redes sociais. Não é porque ela quer o bem do país. Não, 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 não. Não é porque ela tá preocupada com a cultura. Não, 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 não. É porque secou a mamata, secou o dindim, a teta acabou. É essa a revolta da Maria Flor. É por isso que ela quer excomungar Bolsonaro. Porque ela quer voltar a mamar nas tetas do governo de novo. Usar o teu dinheiro, meu. Gente, 10 milhões pra uma única pessoa. Fala sério, cara. Ô mídia hipócrita. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.